O que está saindo? Ok, vai dar um sinal ali, vai cair. Sai daí! Mano do céu! Sai daí! Sai daí! Olha, mamãe! Está caindo muita pedra. Vai cair! Vai cair esse pedra. Olha lá! Olha lá! Está caindo pedra! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Sai daí! Sai daí! Sai! Sai! Olha aí! Olha aí! Olha lá! 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 Sai daí! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Está caindo muita pedra! Vai cair! Vai cair! Vai cair esse pedra! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Está caindo pedra! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Nossa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Calma, calma, calma Vai embora, vai embora O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?